Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para fazer o unboxing e primeiras impressões de um equipamento que é o próximo passo na linha evolutiva de uma das séries mais standard da Redmi, o Redmi Note 9. Este equipamento pessoal vai ser o meu equipamento de utilização durante os próximos 7 dias, mas hoje eu venho-vos fazer aqui o unboxing e as primeiras impressões. Fiquem para o vídeo. Mas antes de mais, um muito obrigado à Amistar Portugal, que me emprestou equipamento para vos fazer esta série de vídeos que vai começar com este unboxing, mas vai ter também depois uma análise, testes a câmaras, um bocadinho de tudo que vocês gostam e também um teste à bateria deste menino, que é uma bateria monstruosa. Já agora, dizer-vos também que na Miss Store Portugal, tanto na versão online, no site, como na versão offline, nas quatro lojas, vocês vão ter agora o Festival 618, que é um festival que vai acontecer do dia 18 de junho, do 618, portanto 18 de 6, até o dia 21 de junho. E este festival vai trazer-vos vários descontos. Vocês vão ter os links todos na descrição, obviamente, vão ter o site, mas também vocês podem encontrar estes descontos nas lojas. Temos a loja do Porto, na Rua Sá da Bandeira, a loja do Mar Shopping, em Matozinhos, temos a loja de Braga e a loja de Oeiras. E vocês vão poder ver descontos, sobretudo, também em smartphones, porque é um dos produtos contemplados neste festival. E quem sabe se o vosso próximo smartphone não está lá. Portanto, passem no link, o link vai estar na descrição. As redes sociais da Miss Store também vão estar todas na descrição. E já agora, se ainda não o fizeram, nunca é demais dizer. Por favor, subscrevam o canal, deixem o like, comentem o vídeo. Isso é muito, muito importante e dá-nos força para crescer, para continuar a trazer conteúdo deste. Vocês sabem que eu até normalmente não trago muitos telemóveis. Porquê? Porque os telemóveis, para mim, são mais complicados a arranjar. Normalmente, ou tenho que comprá-los, ou então pedir a emprestado a algum amigo que tenha, para poder mostrar-nos em vídeo. Neste caso, tenho esta sorte, esta oportunidade. Portanto, deem todo o apoio que é para continuar a trazer deste conteúdo para o canal. E já agora, se tem Instagram, temos também a página de Instagram do canal, at carlos__vaz__tech, que vai ter um bocadinho de todo este conteúdo que eu vou passando aqui. Portanto, todo o conteúdo relacionado com tecnologia que eu vou mostrando vai certamente ter lá também algum destaque. Mas, sem mais demoras, pessoal, vamos passar então ao unboxing. Vamos, então, ao unboxing, pessoal. E temos aqui logo a caixa a dar-nos as boas-vindas, com a imagem do equipamento e mais duas versões do smartphone em cores diferentes. Esta que temos aqui hoje para fazer este unboxing e para fazer estes vídeos é a versão 4S Screen. Se calhar é a versão que eu gosto mais, porque é uma versão diferente e eu gosto bastante de ver. Portanto, temos aqui um misto de fome e vontade de comer, como se costuma dizer. Esta é a versão que tem 4GB de memória RAM e 128GB de memória interna. E já agora, eu aproveito para vos dizer que eu não sei se isto é uma boca que temos da Xiaomi, neste caso, esta versão da Xiaomi Redmi, para a Huawei, porque eles dizem with easy access to the Google apps you use most. Portanto, vocês sabem que as aplicações Google, neste momento, estão com aquele trâmite todo nos equipamentos da Huawei, que não dá para instalar a Play Store. Portanto, há aquela chatice toda. Alguns equipamentos já começam a vir com Play Store, mas houve aquele trâmite todo e aqui não sei se isto não será uma boca que eles estão a mandar. Depois, na parte de cima, nada. Uma caixa branca standard. Na outra lateral, a mesma coisa. Na parte de baixo, temos os detalhes do equipamento que eu não vou mostrar e na parte de trás, temos em português, obviamente, porque isto é uma loja que tem o conteúdo todo licenciado, como tem que ser, tudo em português descrito. Vamos, então, passar aqui a abrir o selo. Eu vou puxar aqui com muito cuidado para não estragar nada. Obviamente, como sempre, o selo de abertura. Primeira coisa, temos aqui o bundle com manuais de instruções, com mais algumas coisas que nós vamos aqui abrir com muito cuidado. Temos o SIM Ejector Tool, portanto, a ferramenta que vocês usam para remover a bandeja dos cartões SIM. e temos algo que dá sempre muito, muito jeito, que toda a gente gosta, que não é o manual, já agora, mas sim uma capa que vocês podem usar desde o primeiro dia com o vosso equipamento para proteger de qualquer dano. É uma capa em TPU transparente, portanto, aqui já não temos aquele TPU assim meio escurecido, que vai dar perfeitamente para vocês usarem com o vosso equipamento. e aqui, logo de seguida, a seguir a capa, e já agora vamos deixar o telemóvel para o último, temos o carregador, que faz um output máximo de 22.5 watts, e o cabo, este cabo é um cabo USB para USB-C, não tem muita ciência, e logo de seguida temos então aqui o smartphone, com a sua cor Forest Green, que é uma cor lindíssima, como vocês podem ver, o conjunto de câmaras, o sensor de impressão digital atrás, porque estamos a falar de um ecrã IPS, se fosse um ecrã AMOLED, provavelmente estava à frente, por debaixo do display, e como podem ver, o telemóvel, o smartphone, é lindíssimo. Temos aqui já algum conjunto de especificações que vocês certamente já conhecem, temos então que a câmera principal tem um sensor de 48 megapixels, temos aqui um conjunto de 4 câmaras, temos 5.020 mAh de bateria, esta bateria é gigante, temos um ecrã 6.53 polegadas, é Full HD+, é IPS, como já vos disse, e temos um processador da MediaTek, um Helio G85, isto é um processador de 12 nanómetros. Vamos então puxar aqui para o momento que toda a gente gosta. E como podem ver, este equipamento à luz é lindíssimo, o efeito que ele deixa é qualquer coisa de fenomenal, e temos então aqui a parte do display, com este punch hole para a câmera frontal, para a câmera de selfie, que é quase mínimo. Podem ver, pessoal, ele deixa um efeito muito, muito bonito, batendo a luz ele faz todo este contraste, todo este efeito, e na parte frontal, isto ainda não está ligado, portanto não vos vai dar muito, muito que ver. Vamos então fazer aqui o primeiro arranque, Red Mi, já temos aqui o ecrã a ligar, Powered by Android, e temos já um ecrã a dar-nos as boas-vindas com o logo principal da MIUI 11. E agora, pessoal, vocês sabem muito bem qual é a próxima etapa, é importar tudo para o equipamento, experimentar um bocadinho, ver como é que as coisas funcionam, e já vimos para a segunda parte, que eu vos falo um bocadinho mais do equipamento. e já vimos para o equipamento. e já vimos para o equipamento.